O depoimento da Adriana é o desabafo de alguém que não sabe quando vai voltar pra casa. Eu vou todo dia com meu esposo, daí a gente comprou os macacões porque não tem outro jeito. Eu tô entrando todo dia na água gelada e ainda tenho a humanidade baixa, eu tenho uma doença. Eu nem podia estar entrando dentro da água, mas meus móveis estão tudo lá, posso perder tudo. Então eu não tenho outro jeito, eu vou ter que todo dia ver a minha casa. Na casa dela, a última da rua, muita coisa já foi perdida. Não tem mais o que fazer, a minha casa deve estar com a água acima do joelho, mas pra chegar na minha casa tá dando a minha cintura. Então há anos eu tô passando por isso, ninguém faz nada, ninguém resolve nada. O Schumacher disse que vai vir às 9 horas tentar tirar os meus móveis de dentro de casa, que eu não sei se vai dar também, né? A situação se repete na casa de todos os moradores do bairro. O Roberto é padeiro do mercado e precisou sair às pressas quando a água começou a subir. Pela chuva e a água veio toda de baixo numa noite, fez a volta e já acordou com a água por aqui já no pátio. Eu pensei, não, mas a água não vai subir mais que isso, é uma noite, a água vai descer. Tava pelo tornozelo a água? No pátio. Aí eu vim trabalhar aqui por umas voltas de umas 9 da manhã, que eu trabalho aqui no supermercado. Pela volta de umas 9 da manhã, a minha esposa mandou mensagem, a gente tem um bebê pequeno, né, de 7 meses, e disse, olha a água tá entrando dentro de casa. Aí ele me liberou, eu fui lá, levantei as coisas. Não apareceu ninguém pra me oferecer um caminhão, não apareceu ninguém pra me oferecer uma bota, não apareceu ninguém pra saber como é que tava a criança dentro de casa. A situação se repete há 8 anos, 2015, 2017, 2020 e agora, em 2023. O cenário é esse, enchente aqui no bairro. E os moradores precisam criar alternativas pra lidar com tanta água. Muitos deixam os carros aqui, nesse estacionamento, cedido por um vizinho. E daqui, seguem a pé, na água, até suas casas. De casa, sábado, eu levantei na sexta, na noite, as coisas, sábado, saí de casa, tô na casa da minha irmã, e não sei nem pra onde vou levar minhas coisas quando eu tirar, porque eu não tenho pra onde vou colocar, porque eu não sei nem onde eu tô ficando, não tenho espaço pra nada, tô na minha irmã num quarto. Com a chuva desta quarta-feira, mais uma preocupação. A água voltou a subir. O desespero, pra quem não sabe quando vai voltar pra casa, e luta pra não perder o que sobrou dos móveis. Os moradores estão recebendo doações. De emergência, assim, pra gente poder atender a comunidade, né, tem muitas mães com crianças, né, precisamos de fraldas, leite, material de limpeza, de higiene, que vão precisar, né, após agora baixar a água, o pessoal poder limpar suas casas. Alimentação em geral, roupas nós já estamos deslocando agora sábado aqui pra esse local, pra ser distribuído, e na Associação de Moradores também já tem disponível para os moradores retirarem. E sábado agora também estaremos nesse mesmo local aqui, pra distribuição de alimentos prontos, né, a gente vai fazer as viandias que a gente sempre faz, e vamos distribuir aqui na beira.